Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoe, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos. Do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os donos e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade e vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Fique-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, e a Vossa amadíssima esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo 28, volume 28, né? 28, 6, março 24 de 1930. A criatura não é outra coisa que efeito dos reflexos de Deus. Amor de Deus ao criá-la. A firmeza em repetir os mesmos atos forma na alma a vida do bem que se quer. Eu estava fazendo a volta no Fiat Divino para seguir todos os seus atos. E lendo, chegando ao Éden, e tendo chegado ao Éden, compreendia e admirava o ato magnânimo de Deus e seu amor exuberante e transbordante na criação do homem. E meu sempre amável Jesus, não podendo conter suas chamas de amor, me disse. Minha filha, nosso amor se apaixonou tanto no ato em que criamos o homem, que não fizemos outra coisa que refletir sobre ele a fim de que fosse obra digna de nossas mãos criadoras. E conforme nossos reflexos choviam sobre ele, assim, no homem lhe vinha infundida inteligência, a visão, o ouvido, a palavra, o batimento do coração, o movimento, as mãos, o passo, os pés. Então, tudo na criação do homem que ele estava falando, tudo, tudo naquele momento, a Luísa está voltando ao Éden e Jesus está explicando para ela tanto amor, tanto amor que ele teve naquele momento, em tudo. Aí ele fala, infundida a inteligência, ele que trouxe a inteligência. Então, tudo que somos na criação, tudo que ele fez, tudo é obra da divina vontade, obra da... Ele que nos deu a inteligência, a visão, o ouvido, a palavra, o batimento do coração, o movimento, o movimento às mãos, o passo aos pés. Então, tudo, né? Ele continua, nosso ser divino é puríssimo espírito e, por isso, não tínhamos sentidos no conjunto de todo o nosso ser divino. Somos luz, o ser divino, luz... Deixa eu voltar aqui que eu não peguei direito. Nosso ser divino é puríssimo espírito e, por isso, não tínhamos sentidos no conjunto de todo o nosso ser divino. Somos luz puríssima, inacessível. Esta luz é olho, é ouvido, é palavra, é obra, é passo. Esta luz faz tudo, olha tudo, sente tudo, escuta tudo, encontra-se por todas as partes. Ninguém pode fugir do império da nossa luz. Por isso, enquanto criávamos o homem, foi tanto o nosso amor que a nossa luz, levando aos nossos reflexos sobre ele, o formava e, formando-o, levava-lhe os efeitos dos reflexos de Deus. Então, é o que eu falo do título aí, né? No início, a criatura não é outra coisa que efeitos, efeito dos reflexos de Deus. Então, ele pôs tudo, ele criou nós, as criaturas, com tudo dele, né? Deu tudo, né? Tudo que ele possui, ele colocou na criação do homem. Naquele momento, quando ele criou o homem, ele foi tanto amor, né? Ele colocou o amor em tudo, em tudo, em cada pedaço nosso, em cada atitude, em cada... Nele formar, ele colocou amor em tudo, né? Colocou tudo pra funcionar, né? Tudo nosso, né? O nosso coração, o movimento das mãos, né? O ouvido e tudo, ele colocou o seu amor, né? Fomos criados pelo amor de Deus, né? Pra... Como a gente já sabe, a gente foi criado... Nós fomos criados para amar e servir a Deus, né? Pra ele dar amor e receber a Deus, Deus necessitava de uma criatura para ele amar e ser amado, né? Ele nos criou pra ter esse retorno, né? Deste amor, né? Aí Jesus continua... Vê, então, minha filha, com quanto amor foi criado o homem, até chegar a desfazer-se do nosso ser divino em reflexos sobre ele, para comunicar-lhe nossa imagem e semelhança. Podia-se dar amor maior? Não, não obstante, se serve de nossos reflexos para nos ofender, enquanto se devia servir desses nossos reflexos para vir a nós. E com estes reflexos dados por nós, dize-nos, quão belo me criou o teu amor. E eu, não, e eu, por correspondência, te amo. Amar-te-ei sempre e quero viver na luz da tua divina vontade, né? Era o que ele esperava, né? De cada um, né? Ele nos criou por amor, ele nos... Ele nos... Ele nos deu a vida, né? Naquela criação, ele passou tudo pra nós, né? E o homem é ingrato, né? Ele nos criou imagem e semelhança dele, né? Um amor maior, não podia ter um amor maior do que esse, né? E... 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 Às vezes, é... Há essa rejeição, né? De o homem de... Não... Querer ser independente, né? Mas ele... 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 É... Aí ele falou, né? Quão belo me criou o teu amor. E eu, por correspondência, te amo. Amar-te-ei sempre e quero viver na luz da tua vontade. Então, é... Esse era o propósito de Deus, né? É o propósito de... De... Criar o homem pra isso, né? E ter essa correspondência do homem, né? Depois, continuava a seguir os atos do Fiat Divino. E pensava em mim. Estou sempre aqui. Repetir, repetir. Sempre a longa história de meus atos no querer divino. A longa história do meu... Te amo, mas... Quais são esses efeitos? Ó, se pudesse obter que a divina vontade fosse conhecida e reinasse sobre a terra, ao menos que seria de ganho. Mas, enquanto pensava assim, o meu amado Jesus aproximou-se do meu coração divino e disse... Minha filha, a firmeza no pedir forma a vida do bem que se pede, dispõe a alma a receber o bem que quer e move Deus a dar o dom que se pede. Muito mais do que com os tantos atos repetidos e orações que fez, formou em si a vida, o exercício, o costume do bem que pede. Deus, vencido pela firmeza do pedir, lhe fará o dom. E encontrando na criatura, em virtude de seus atos repetidos, como uma vida do dom que se faz, converterá em natureza o bem pedido, de modo que a criatura se sentirá possuidora e vitoriosa. E vitoriosa se sentirá transformada no dom que recebeu. Por isso, teu pedios incessantemente, o reino da minha vontade formará em ti sua vida. E o teu contínuo amar, amo-te, forma em ti a vida do meu amor. E havendo-te eu feito o dom do um e do outro, sentes em ti como se a sua própria natureza não sentisse outra coisa senão a virtude vivificadora do querer do meu amor. A firmeza no pedir é certeza de que o dom é seu. E ao pedir para todos o reino da minha vontade, é prelúdio de que os outros possam receber o grande dom do meu filho. Por isso, continue repetindo e não se canse. Então, quando Jesus fala que a gente tem que pedir o reino, ele fala lá no início, a firmeza em pedir os mesmos atos forma na alma a vida do bem que se quer. Então, o repetir, a gente pode ver que o livro do céu, ele é repetido muitas vezes, que vem o seu reino, Luísa pede, Jesus pede, Jesus está formando Luísa para nos formar. E aí ele fala dos atos repetidos, de importância de repetir os atos. A gente pode ver a nossa oração de cada dia, a gente pede o que vem o seu reino, Suprema Majestade, vem-se a Divina Vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para pedir o teu reino. Nós vamos sempre pedindo, pedindo, é o que Jesus quer de nós, que sejam repetidos, que sejam unânimes, que o reino, que há mais filhos, obrantes e falantes, que repetem o que vem o seu reino. Às vezes as pessoas rezam o Pai Nosso sem essa dimensão, que todos sempre estão pedindo o seu reino, mas não tem essa clareza da oração do Pai Nosso, que sempre estão pedindo, mas não sabem ainda, porque o reino tem que ser divulgado, tem que ser conhecido, tem que ser aumentado, atos mais conhecidos, mais pedidos, mais conhecimento. O livro do céu precisa ser mais conhecido, precisa ser mais divulgado. E Jesus pede, filhos, pede mais atos nossos, atos repetidos, só com repetir os mesmos atos, só com a repetição desses atos, que vai formar a vida divina, do bem que se quer, do que realmente nós queremos. Então, é por isso que Jesus quer, nos obrantes e falantes, divulgadores do seu reino, para que o reino venha e que seja esclarecido, que seja estabelecido, seja reinante em nosso meio, o reino da divina vontade. O que Jesus nos quer e nos pede, porque as pessoas não têm dimensão. Quando vêm as pessoas humanas, a vontade humana, quando vem qualquer um empecilho, um problema na vida, que Jesus está nos amando, através do sofrimento da cruz, que a cruz é um batismo, ela é um momento de cura para nós, que se a gente aceita, se a gente vê que a vontade de Deus, que tudo é amor dEle, tudo é divina vontade, a gente sabe que a divina vontade, ela reina em tudo. Quando a gente vai para a igreja e que escuta os evangelhos, Jesus falar que tudo é para o bem daqueles que amam o Senhor, a gente vê muito superficial isso. E na divina vontade, a gente vê o quão profundo é essa frase, que tudo mesmo, tudo na cruz, o sofrimento, as provações, tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus, é conhecimento, é entendimento para nos levar ao céu. Ou é acontecimento que a gente estava devendo a Deus, ou então estava em falta, ou então é correção, falta de ordem da nossa vida, falta de perdão, falta de conhecimento, falta de ver como a gente é formado, quando Deus quer nos formar, que a gente está em desordem, e Ele nos quer a ordem, Ele veio para isso, a divina vontade é para voltar à ordem, como nós fomos criados no início, antes do pecado de Adão, que começou essa desordem, Luiz aqui está voltando, Jesus ao Éden, mas voltou ao Éden, mas antes de Adão pecar, porque o Éden foi desfeito, Jesus retirou Adão, quando ele pecou, então Luiz aqui, ela está refazendo os atos, revivendo tudo que Jesus viveu, mas voltando ao homem, o homem que foi criado com o amor de Deus, para viver no amor de Deus, como ele fala, para ter o homem tinha a inteligência infundida nele, a inteligência divina, tudo nele era divino, a visão, o ouvido, a palavra, o batimento do coração, o movimento das mãos, que ele fala aqui, o passo aos pés, tudo era divino, Deus criou tudo, o homem nessas condições, mas só que no seu amor, mas ele saiu da ordem, quando Adão pecou, e só veio a voltar à ordem, com o novo Adão, que foi Jesus voltar na terra, e no seio de Maria, a nova Eva ser encarnada de novo, e viver tudo que nós, humano viveu, humano vive, Jesus sentiu isso tudo, para nos redimir, e para que o reino, iniciar o reino, porque a redenção é o meio, e para iniciar o reino da divina vontade, que veio formar em Luísa, uma humana, que ela que foi, iniciou o reino, é o que Jesus quer agora, toda essa trajetória que Jesus fez, é para nos salvar, nos salvar, para que nesses tempos difíceis, que a igreja sofre, que a igreja está sendo crucificada, mas Jesus deixa bem claro, que agora, o que ele quer para nós, é esse reino, o reino da santificação, da sua vontade, reinando em nós, a gente pode ver que o livro do céu, ele veio com essa mensagem, com essa, esse, esse, para formar o seu reino, para tempos novos, tempos novos, apesar da, da oração do Pai Nosso, ser rezada há muito tempo, mas Jesus, ele previa isso tudo, quando ele ensinou os discípulos, ele já pensava nesse reino, que ele quer agora, a divulgação, a oração do Pai Nosso, ele, porque o ato único de Jesus, já sabia tudo o que ia acontecer, então, foi isso, que as pessoas, às vezes, rezavam meio mecanicamente, que não tinha essa dimensão, dimensão, não, mas agora, com os conhecimentos, o livro do céu, Jesus quer isso, ele quer, filhos, que, com essa, essa firmeza, que ele está pedindo aqui, a firmeza, impedir, os mesmos atos, e, formar a alma, né, e, forma a alma, forma na alma, a vida do bem, que ele, que, que, forma na alma, a vida do bem, que se quer, né, é isso, então, quer filhos agora, né, vivendo o seu reino, né, concretizando o Pai Nosso, né, para viver o que, realmente, ele quer agora, né, no ato único de Deus, que é o, é o, a, o, o, a concretização, né, do, 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 do Pai Nosso, né, do, venha a nós, o vosso reino, né, de ser estabelecido o seu reino, agora, né, agora, amém, fia-te.